Numa noite festiva aqui no Romeirão, Ronaldo Angelim, com todo o seu gabarito, conseguiu unir e casa em Guarani, e mais que isso, trazer o Flamengo pra cá. Ronaldo, parabéns pela festa, é um grande dia para o futebol aqui do Cariri e para as pessoas poderem prestigiar seus ídolos, não é isso? É verdade, primeiro só tenho que agradecer a eles, cara, eu fico até emocionado, né, porque não é pra qualquer canto que Zico vai, né, em todo lugar que ele faz esse tipo de evento, né. O Pet é um jogador difícil de vocês verem ele em nenhum canto, né, Zé Roberto não tinha vindo, Juan, Léo Moura, na hora que eu fiz o convite, né, Thiago, filho do Zico, né. A galera que veio em piso, que são vários jogadores representando o Flamengo, todos meus amigos, e a gente participar de uma festa dessa, NASA veio, cara, né, representando o nosso rival Vasco, representando Icazio e Guarani também, o pessoal todo profissional também no outro time, tudo amigo nosso aqui da região, então a festa foi bonita, o objetivo foi alcançado, e não há dinheiro que pague, até porque isso é pra ajudar um projeto que eu tenho aqui em Juazeiro, e o objetivo foi esse, a arena lotada, né, e o pessoal pudendo fazer a festa, eu achei até que Zico não ia jogar, aí vocês viram aí que jogou quase 45 minutos, então assim, cara, eu sou uma pessoa iluminada, só tenho que agradecer a Deus, né, Jonah tá aqui, cara, os caras que jogaram comigo, então assim, velho, eu, se eu morresse hoje, eu tava feliz, Andrade, treinador em 2009, né, cara, veio aqui, jogou um tempo, assim, esse projeto tem que dar certo, cara, porque não é todo dia que você consegue juntar uma galera massa dessa, né, que a gente teve o prazer de jogar futebol profissional e defender, quem queira ou não, o maior clube do país, disparado tanto em número de torcedor, como em tudo, então é gigantesco, nem um outro clube, né, com tantos jogadores ia colocar, tanta gente como colocou aqui, se a arena tivesse a capacidade para 20 mil, teria lotado. Angelino, para a gente falar aqui com o meu peito, você emociona, como é que tá o coração, nesse momento, uma festa tão linda, promovida por você? Cara, não tenho palavras não, né, cara, eu achei que, Zico falou que ia só dar o pontapé inicial, chegou aqui, o cara jogou 40 minutos, pegou na bola várias vezes, fez a alegria da torcida, Andrade, né, cara, tão assim, bicho, aí Tiago, filho dele, o cara, a maior simplicidade, quando eu entrei em contato, já se dispôs, Léo Moura, Ave Maria, ele disse que quem manda sou eu, o Juan, então assim, cara, isso aí é só para poucos, para ver o caráter que a gente tem, onde a gente passou, a confiança que a gente tem, a credibilidade, porque se fosse outra pessoa, eles não viriam, eu tenho certeza disso, até porque Zico tá fazendo muito poucos eventos e só com apresentação, então assim, já saí daqui direto para Cuiabá, eu tô gratificado, meu projeto vai ficar muito feliz, isso aqui foi um pontapé, depois vocês vão ver, esse projeto vai ser mostrado aí, e se Deus quiser vai colher frutos. E mesmo como ídolo, não é diferente jogar com Zico, não tem igual, não é isso? Cara, todo mundo, né, todos os jogadores, é o ídolo maior, a tecida do Flamengo, não tem outros, Zico é lá e a gente veio aqui por trás, fazendo nossa parte em 2009, saímos de uma fila de 17 anos, foi importante, mas igual Zico, não vai ter, cara, principalmente camisa do Flamengo, para mim o maior, né, eu não vi Pelé, vi Zico jogar, para mim o maior, meu ídolo, respeito todos os outros jogadores, mas Zico foi o maior, e assim, eu tenho que agradecer a todos os outros, Pet, Fenômeno, Léo Moura, Juan, para mim, Léo Moura o segundo maior lateral que eu vi jogar depois do Leandro, então assim, a galera massa que veio, prestigiou, cara, eu só tenho que agradecer, Adriano goleiro, enfim, a festa bonita, só tenho que agradecer. Adriano goleiro, enfim, a festa bonita, só tenho que agradecer, a festa bonita, só tenho que agradecer,